Música No último dia 3 de fevereiro, um homem casado, filho de um pastor evangélico, matou sua amante grávida com facada no pescoço após matar a lei. Música Agora, vamos ouvir o que diz o pastor Júlio. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Olá queridos, sou o pastor Júlio César. Nasci em Pimenta Bueno. Fiz agora em janeiro 48 anos de idade. Toda minha vida, minha família, meu ministério foram construídas aqui. Eu quero expressar aqui os meus sentimentos pela perca da vida da Antonielli, a família, os amigos e dizer que eu sinto muito pelo acontecido. Que Deus possa, através do Espírito Santo, consolar o coração de toda a família e de toda a sociedade. Passaram por aqui para dizer que nós não estamos passando a mão na cabeça do nosso filho, nós não concordamos com a atitude dele, mas é o seu pai. Eu não contratei advogado para tirar o meu filho da cadeia, porque eu reconheço o que ele cometeu. Nós contratamos advogado para acompanhar, para que ele possa ser julgado na forma da lei, não pela projeção popular ou coisa parecida. Foi por isso que nós colocamos advogado, até porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Nós não acreditávamos no que estava acontecendo. Você que é pai, você que é mãe, nós não criamos filhos para fazer esse tipo de escolhas. Nós queremos sempre o melhor. E, infelizmente, o nosso filho fez uma escolha errada. E as consequências estão aí. Está sendo muito difícil para nós, por isso a demora de nos posicionar diante da sociedade, já deu alguma posição para a igreja até mesmo. Mas está sendo muito difícil. Parece que nós estamos num pesadelo. Eu e a pastora, meus filhos, minha nora, nós não conseguimos acreditar no que está acontecendo. Está muito difícil. Eu me coloco como pai no lugar da família da Antonielli. E procuro imaginar o que vocês estão passando. Não tem sido fácil para nós. Nós estamos sofrendo muito, meu filho Gabriel. Daqui a pouquinho, ele está sendo já conduzido pelos advogados para ser entregue, se apresentando, porque saiu a preventiva dele. E ele vai se entregar. Ele não está foragido, ele não está fugindo. Como pai, como líder espiritual, eu jamais aceitaria isso. Eu não conviveria com isso. Eu, minha esposa e minha família, não. Então, ele vai se apresentar, ele vai pagar o preço pelo crime que ele cometeu. E nós não temos culpa nenhuma. Nós estamos vendo a sociedade nos condenando, nos apedrejando, pessoas até que são amigos. E quando precisaram, vieram bater na porta da igreja, na porta da minha casa. Pedir ajuda, porque estavam com problemas na família. E nós ajudamos. Eu não cometi nenhum crime, minha esposa, meu filho, minha nora, Lucas, Luane, Natália. E nós estamos sendo julgados e apedrejados por alguns que não conhecem a nossa vida, não conhecem a nossa história. Peço a Deus força a cada momento. Não está sendo fácil. Pela vida da Antoniel, pela família da Antoniel, pela minha família. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente. Como conviver com tudo isso. Faltam palavras neste momento, mas eu queria só aqui deixar esse esclarecimento à sociedade. Não estou usando de poder, de influência, porque eu não me considero essa pessoa acima da lei. Pra ter poder ou influência sobre a lei. Pra nós foi a surpresa o nosso filho ontem ter sido ouvido. Se declarar culpado. E sair de lá. Eu não me senti feliz por isso. Eu não senti felicidade alguma de ver o meu filho sair. Porque ele cometeu um crime. Mas agora nós estamos nos fortalecendo em Deus. Porque é dele que vem a nossa força. E peço a cada um de vocês, nossos amigos. Peço a igreja em que sou pastor. Peço a comunidade, a sociedade em geral, perdão. Pela demora. Em me dirigir até vocês, mas eu precisava tomar algumas decisões de cabeça fria. As nossas redes sociais, nossos telefones, WhatsApp. Estão cheios de mensagens de pastores da cidade, do estado, do Brasil. A gente não consegue responder a todos. Não dá pra responder porque nós tínhamos que cuidar de coisas técnicas agora. E pedimos a vocês perdão por essa ausência. Mas eu estou aqui em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Da minha família. Pedindo a cada um de vocês que, neste momento, também possam orar pelas nossas vidas. Nós precisamos disso. Toda a sociedade. Toda a nossa igreja. Nossos filhos na fé. Nossos líderes. Nossos irmãos. Nossos amigos. Nosso carinho. Nossa consideração. Muito obrigado pela atenção de vocês. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Umaques. Ele. Ahma. Umaques. Muito obrigada. Uma complexidade. Técificá.